Fala aí galera dos meme baby dogecoin então é o seguinte pessoal hoje a gente vai trazer novas notícias e informações aqui do baby doge tudo que vocês queriam saber a gente vai trazer aqui pra vocês o que saiu aqui do criptoativo meme e baby doge então é o seguinte hoje ele tá aí né uma pequena altinha ali né bem pequena cotada 41,71 e aqui na coinmarketcap continua ainda com aquele bug mas aqui na na coinge que a gente consegue ver os dados corretos tá pessoal a gente consegue ver a capitalização de 642 milhões de dólar e aqui o circulante de 159 quadrilhões de criptomoedas baby doge então não esqueçam de deixar o like pessoal deixa o like aí e comente aí se você é hold de baby doge coloca hashtag baby dogecoin aí tá então a gente vai trazer aqui as últimas informações e notícias sobre ele a gente vai dar uma olhada também no gráfico para ver a tendência do ativo aí para esse começo de semana então segunda-feira hoje pessoal então vamos nessa então é o seguinte primeiro a gente vai trazer aqui pra vocês a notícia do baby doge aqui que é uma pesquisa que foi feito lá no site bezinga tá se você tivesse mil dólares agora o que você colocaria em dogecoin baby doge ou shiba inu ou safe moon é uma pergunta foi feita a pesquisa no site bezinga que é parceira aí do baby doge tá é um site muito grande de divulgação de criptomoedas muito bem visto lá fora do brasil tá então toda semana eles realizam a pesquisa para coletar essas opiniões aí sobre o que os três e os holders estão pensando em investir tá então essa semana fizeram essa pergunta aí sobre baby doge shiba inu e aí o dogecoin e safe moon né então comente pessoal o que vocês investiriam tá eu vou saber já sei a resposta de vocês não falar que é baby doge né mas tá aqui pessoal quem ganhou que foi o dogecoin com 29% de votação e o baby doge ficou em segundo com 27% de votação shiba inu com 33% então é tá aqui eu acho que tá errada a ordem mas quem ganhou foi shiba inu tá e safe moon ficou por último eu com certeza colocaria em esse mil dólar que em baby doge tá pessoal é um shiba inu hoje de uma alta legal e também né tá aqui ó subiu bastante de ontem para hoje tá a gente vem alertando que no canal que shiba inu também um ativo que dá pra ganhar dinheiro que sempre dá lucro então é a criptomoeda e original do meme doge dogecoin estava sendo aí negociada no momento da publicação a um dólar tá então essa pesquisa foi feita essa semana e daí é caiu 20% e cerca de 20% tá e o bebê dogecoin quando estava fazendo essa pesquisa caiu um por cento mas o que importa é que o shiba inu aí ganhou tá mas o bebê doge ele consegue ganhar até do consegue ficar meio que nesse paro então a gente já falou que várias vezes aqui no canal que a criptomoeda baby doge baby dogecoin shiba inu vão disputar mercado bastante e sobre quem vai ser o melhor que tu mesmo né a gente vai ver que as baleias de bebê doge a gente pode dar uma olhada que as baleias de bebê doge elas continuam comprada na mesma quantidade tá essas três primeiras que são as principais as quatro na verdade e elas continuam aportando a mesma quantidade de bebê doge consegue ver que 3 milhão e 800 mil numa 2 milhão no outro a 2 milhão no outro tá então elas continuam acreditando no bebê doge tá beleza então é e também a gente vai dar uma olhada aqui também que a bebê doge ela abriu o ano 2022 muito bem tá ela continua aí como uma das principais moedas da rede da baínse ela e mais essa outra moeda aqui e gc tá que é uma moeda também aí que é tem a característica de nfts tudo tranquila e parecido com um baby doge tem a questão que não é mim tá ela tem um outro projeto então a moeda baby doge continua ainda se tornando aí é uma moeda muito muito a uma negociação muito grande lá na rede da baínse tá então a moeda aí vem junto com essa moeda e gc tomando o espaço lá na rede baínse que é a evergual não no nome da outra moeda tá é verbal são as duas moedas que estão aí entre as que mais crescem na cadeia da da rede da baínse pessoal isso é importante tá se você não conhece a evergual tá aqui pessoal você pode dar uma olhada depois nela tá dá uma olhada uma estudada no ativo aí eu não conhecia eu conhecia através dessa matéria aqui que é são as duas moedas que mais estão disputando o mercado aí nesse ano de 2022 é bom a gente saber essa moeda que conta um pouco sobre a moeda tá ela foi lançado em setembro de 21 fez um burburinho no espaço criptográfico devido ao sistema de recompensa exclusivo de acordo com a auditoria do contrato da solid finance oito por cento que a transação é distribuída automaticamente em b usd para carteira do titular interessante essa moeda pessoal vou trazer um vídeo sobre essa moeda que vocês concordam falem isso vocês conhecem essa criptomoeda então ela recompensa você em banjo né se eu é aquela esteja com ele lá daí de dólar né legal porque detentor do toque ea criptomoeda ultrapassou recentemente a marca de 130 mil tokens 32 milhões em distribuição de recompensa legal pessoal legal saber disso então e é legal a gente ver que a baby doge está disputando mercado com esse tipo de moeda né com projetos aí interessante então a gente pode ver que baby doge claro que o bebê doge bem mais barato tá essa moedinha que é verdade eu vou dar uma olhada pra vocês verem ela é mais cara tá não olhando na com ninguém com o mesmo que é verdade ela é mais cara do que o bebê doge está o bebê doge é muito mais barato então aqui pessoal essa moedinha que é ver igual com em tá é bem interessante saber disso tá por isso que eu peço que você se inscreva um pessoal que a gente sempre faz estudo que traz muita notícia legal que pra vocês bebê doge e assim a gente também se aprofunda em outras coisas né que são interessante assim como essa moeda é ver grau com em aqui ó é um pouquinho mais cara do bebê doge não é uma duas casinhas que é 2 cortou 20 é o 20 com o bebê doge precisa cortar ela já cortou a pessoa então quem descobriu ela em setembro liga em uma nota legal tá vamos ver aqui onde foi aqui ela saiu do zero pessoal aqui ó muito baratinha teve uns pico aí então mais uma moedinha pra gente conhecer pessoal a gente aí comente se você já conhecia essa criptomoeda é ver grau com que é a moeda que disputa mercado na rede da bairro se junto aí com a bebê doge as que mais crescem na bairro está na rede bairro e negociações descentralizadas e é uma criptomoeda que tem nfts também tá tem uma parte de nft criação de aluguel do nft que dá uma olhada de uma lida ali tá pessoal bem interessante mas vamos falar aqui sobre bebê doge a gente já falou sobre as baleias de bebê doge né que eu vou falar sobre elas que elas continuam com a mesma quantidade compradas não diminuir o aporte não aumentaram porque hoje a segunda está tudo quieto né a bebê doge que no twitter não colocou mais nada só colocou trends né últimos twitter dia 5 de fevereiro aí então pode vir novas novos tweets a partir de hoje né partir de segunda agora hoje pode vir novos tweets aí com algumas a listagem a gente vai ter estágio nova amanhã né vai ter estágio nova já comuniquei vocês aqui no canal e também pessoal aqui no jogo do hoffenheim aqui a listagem que vai acontecer e amanhã acho que é da white bita se não me engano é amanhã que vai acontecer dia 8 tá beleza e dia 12 e tem uma expectativa do lançamento dos nft que está previsto dia 12 em diante tá dia 12 em diante a gente vai ter notícia então a partir de hoje vai ter com certeza novos twitter está mostrando alguma coisa e sobre essa essa listagem nova e também sobre os nft que está próximo de ser lançado tá beleza não esperar a confirmação deles aqui por isso que eu peço que vocês se inscrevam aqui nesse canal para não perder uma notícia que é importante aí tá então seguinte teve um jogo que o pessoal do hoffenheim versus eu amo hamburgo né hamburgo que três a um para o hoffenheim tá mas o que importa tá aqui pessoal é a própria baby doge retweetou tá baby doge e retweetou isso aqui ó já tem um letreiro já saiu um letreiro digital lá com baby doge escrito vou ver se eu acho algum algum vídeo pra gente dar uma olhada aqui pessoal é a galera acabei não achando nenhuma em vídeo assim imagem do jogo eu acho que esse que deve ser montagem né pessoal ainda vai ter jogo na casa do hoffenheim aí no próximo domingo é só tô falando que do time favorito futebol é na verdade é uma montagem tá pessoal isso aqui não ainda não foi não saiu ainda no placar gente vai ter que esperar aí pessoal é o próximo jogo em casa do hoffenheim vai ser domingo aí agora de pode ter o letreiro digital ali vai ser mais ou menos essa forma para esse estilo que vai aparecer de uma propaganda da parceria entre o time o clube e o baby doge e a listagem de amanhã também que vai acontecer na dia 8 e a listagem pessoal é da sim se expense exchange a gente já falado ali no vídeo anterior aí tá aqui pessoal então é amanhã dia 8 tá tá aqui a listagem vai sair aí realmente nessa corretora é importante o baby doge começar a ganhar listagem a partir da manhã tem uma nova então e domingo tem um jogo e do hoffenheim mas a expectativa maior das nossas são sobre os nfc que vão aí falar vão anunciar daqui a pouco aí que vai ser dia 12 em diante da pessoa eles vão ter que anunciar logo logo aí como que vai acontecer essa essa o site bom liberar o site para venda já fiz um vídeo completo mostrando pra vocês e se vocês não viram o vídeo completo pessoal tá aqui ó eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês aí tá é esse vídeo aqui pessoal conto de como que que vai funcionar o site a venda quanto vai custar mais ou menos 11 ft tá e é só na rede etéreo da pessoa é só na carteira de rede etéreo então tá aqui esse vídeo que dá uma olhada vou deixar na descrição do vídeo esse vídeo aqui sobre isso que ele sobre a parceria vou deixar os dois vídeos pra vocês na descrição aí então não mais pessoal ficando aqui com o vídeo é isso aí e valeu